No segundo episódio do Terça Musical de hoje, temos MC Tá. Nascida na cidade de Tiradentes, periferia de São Paulo, onde se aventurou em bailes funk como a única MC Mulher, apesar de não ter estudado música, Thaís começou a compor apenas observando outras músicas. Logo, resultando em uma gravação amadora, sendo disseminada na cidade de Tiradentes, através de seu falecido irmão, Douglas. Aos 15 anos, Thaís compôs uma faixa e foi incentivada por um amigo a gravá-la. Por meio disso, ela começou a se apresentar em eventos da periferia. Thaís ingressou em uma graduação em jornalismo aos 18 anos e, eventualmente, deixou a música de lado para focar em seus estudos e em projetos sociais e culturais. Thaís foi incentivada a voltar a cantar por Jalú, com quem dividia moradia à época, e se tornou um amigo próximo. É o meu choro fácil, laço que foi dado em outra vida. É o meu abraço que carrega o medo de soltar e sumir no mundo. Jalú é cavaleiro caboclo elegante, cuja arma é uma flecha que voa firme e acerta o álbum. É a mata que a todo tempo produz. É o melhor do amor de Oxum. Em novembro de 2014, Tha lançou independentemente seu primeiro single oficial. Olha quem chegou. Produzindo por Jalú. Em 2016, lançou Pra Você e, em 2017, Bondi da Pantera. Mas, foi em 2018, quem me citar ganhou meu coração, com a música Céu Azul, que ela e Jalú cantam. A Tha é um precipício se fechando, uma prisão se abrindo, é o dia começando. Magia e sossego, desespero de vida, a Tha é a minha preferida. É luz e paz, esperança e elegância, o fim dar de toda essa andança é em me citar. Hoje eu que finjo que você não existe, se soubesse de onde eu vim não me sorria. No oposto do sol encontrei o meu posto e te queimei com meus raios em grande quantia. E o único bluza, um pedaço de céu, adeus, céu azul. Mundo em descomunhão. Antes de céu azul, ela lançou a música Valente. Essa música é linda, uma fonte de inspiração pra mim e com toda certeza pra muita gente. Porque a música tem... Enfim, confiram a música. Liberta tua mente pra ela não desandar Lembrar que é valente como as águas do mar Que é tapete de serpente que dão pra nós pisar Andar com o passo firme que é pra não bambiar Quem eles pensam que são pra te apontar Não sabem da tua luta, não entendem seu linguajar Que haja flor no seu caminho e no meu caminhar Que a felicidade possa estar num olhar Bota o dedo pro alvo e deixe os pés na raiz No asfalto ou na favela, quem não quer ser feliz Encontrar bote de ouro no fim do arco-íris Beber sabedoria, se encontrar pra ser livre Em 2019, uma colaboração entre Matheus Carrilho e MC Tá, Sonzeira, foi lançada No mês seguinte, a cantora lançou outro single Ritos de Passar A faixa serviu como o primeiro single do álbum de estúdio de estreia de Tá Rito de Passar, lançado em 21 de junho de 2019 O disco foi considerado um dos 50 melhores discos nacionais Pelo site Tenho Mais Discos Do Que Amigos Apesar de não ter sido lançada como single A canção Coração Vagabundo recebeu um vídeo musical Dirigido por Rodrigo de Carvalho O qual estreou em 13 de fevereiro de 2020 Meu coração é vagabundo Samba na ponta do pé Se envolve com todo mundo Fica fora só quem quer Mas você bem sim, é o meu dengue E quando chega a noite eu só quero te ver Me arrumo, me enfeito e chamo por você Que eu vou descer com você brasileira Que eu vou descer pra ver você na brincadeira E aí, gostou de alguma? Corre pras plataformas de streaming de música pra ouvir ela E veja os clipes no YouTube e eles são lindos e cheios de conceito Eu amo Me diz aí, gostou de alguma música? Já conhecia em me citar? Me fala aqui nos comentários E se ainda não me segue, me segue aí Obrigado pela sua atenção E por ter assistido até aqui Compartilhem esse vídeo nos stories Tchau